E é a altura de contarmos as 10 jogadas mais fantásticas desta semana. A jogada número 10 para um jogador dos Houston Rockets, o Otis Torpich, que com a autoridade vai para o sexto para este monstruoso afundanço. A número 9 para a equipe dos Dallas Mavericks, que não vão ao playoff, mas que mostram aqui excelência na sua capacidade de passar Doug Smith para Rodney McRae. A número 8 para o jogador dos Atlanta Hawks, Stacey Augman, num voo fantástico para o sexto. Também para um voo, vai a jogada número 7 da semana. Esta é para Sean Camp, com a mão esquerda. Outro voo e outro passo excelente, John Stockton para o voo David Benoit no contra-ataque dos Otachars. A jogada número 5 da semana para um jogador que vem do banco para entrar nas 10 melhores jogadas da semana, Sean Green. A número 4, um sexto fantástico por Kevin Gamble, da linha de lance livre. Inacreditável. Charles Barkley e os Filadélfias estão de fora, mas este passe é também lindo de ver. Os passos gostam de passar o balão. Os Sotachars venceram a divisão de Midwest e bem o merecem, especialmente com jogadas como estas, seu autor, Blue Edwards. E finalmente a jogada da semana para Chris Gatling dos Golden State. Que sorte! Terminamos assim o nosso programa. Para a semana aqui estaremos para ver mais imagens fantásticas na magia.